A CIDADE NO BRASIL Então, vamos começar, amanhã, daí, eu te dou as orientações. Então, vamos lá. 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 pessoa que estava tremendo? Senhor, quase que desmai ali. Quase. Meu Deus. O pai já tem medo? Não estou tremendo agora? Estou tremendo ainda. Tremendo? Não sei. Sei lá, é um monte de coisa junto, né? Meu Deus. Cabininho moiado, meu Deus. Uuuh, Deus que é. Você está dormindo? Não. Olha, ela está zoando com você aí, ó. Oh, meu Deus do céu. O que você quer? Primeiro. O que você quer? Ok. Grandona, né? Grandona, está com fio. Tchau, meninas. Tchau. 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 Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em si do o pênis, eu vou te mover um aqui. eu não sei mais eu não sei eu não sei mas o normal é na 30 cento o dia está dando bem aqui mesmo quanto tempo já aqui? eu faço um mês mas é um dia eu não tiro eu faço um ano faz dois anos agora a carnélia faz dezesseis anos é carnélia? é, obrigada dezesseis anos dezesseis anos dezesseis anos quantos banhos quantos banhos já? acho que faz um milhões né carnélia? milhão né e ela não chora não vai dar muito problema de noite não mais um é o melhor negócio de noite toda a fé é o melhor negócio de noite toda a fé